Ele agora está a brincar só fora? Não estou a brincar não. Ah, eu espero que esteja. E é para vocês os dois mesmo. Não acredito. Estava a jogar. Estão a continuar a jogar? Eu não dava a jogar que eu não fiz nada. O que é que eu disse mal? Diz-me fora a brincar. O que é que eu disse mal? Ele está a dizer à toa. O que é que eu... Tu não pode estar à vontade dos nossos amigos e brincar. Estava a brincar com ele. Eu já não conheço. Se realmente achas que foi uma falta de respeito, peço desculpa pelo sucedido. O que é que eu disse mal? Fora de brincadeiras. Diz-me. Eu quero mais saber. Estás a ver a atitude que tiveram, por exemplo... O que é que eu fiz de mal? A atitude que tiveram, por exemplo, quando comentaram o filme do Rei Arturo. A brincadeira que fizeram a seguir aí. O melhor filme e não sei quê. A atitude que tiveram. Estás a ver? Fizeram ali um exagero da cena. A levar para o gozo. Eu nunca disse. Sentiu o mesmo agora. Fizeram o mesmo com o meu filho. Não, não, não. Miguel, fora brincadeira. O que é que eu... Olha, podes-me ouvir? O que é que eu, Bárbara Parada, fiz de mal? O que é que eu disse? Ivo! Não fizeram o mesmo com o meu filho. Eu só me comecei a rir porque o Ruben estava a rir. Ok. Então pronto. Estás tranquila? Estou agora. Não quero é que estejas aí a fazer sei lá o quê. Então porquê que estávaste a rir? Estávamos todos numa boa. Estávamos a rir por causa dele. E por sexto, palmo sabe a palmo. Não estou a estressar. É o que é? Desculpa, se está ofendido. Desculpa. Não era a minha situação. Está tudo bem. Estávamos todos bem dispostos. Numa boa. Numa brincadeira. Numa boa vai. Desculpa se te ofendemos. Não era essa a intenção. Tenho acertado que não disse nada mal. Também fizeram o melhor filme do meu, o Quinze. E eu nem sequer levei por aí. Eu próprio morri com isso. É que é lógico que não disse nada. Disse que gostei do pão. Gosto bem deste pão. O que é que disse mal? E depois disseste pão, sabe ao pão. O Mir partiu-os a rir. O Ruben partiu-os a rir. E eu partiu-me a rir. Não tem nada a ver disso. Tudo bem. Está bem. Não vou justificar mais. Exatamente. Não tenho que justificar mais. Obrigada. Obrigada. Obrigada.